E começou hoje a Vindima, que é a época da colheita da uva. No Rio Grande do Sul, a maior região produtora de vinho do país espera receber 300 mil visitantes. Uva em fruta, no vinho, no chafariz. Em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, tudo gira em torno dela. Uma delícia! A região produz 85% do vinho nacional, em quase 30 mil hectares de parreirais. Só em 2019, a safra foi de 630 milhões de quilos de uva. Metade dos 470 milhões de litros foram para o suco de uva e a outra para os vinhos e espumantes. A colheita da fruta, chamada de Vindima, movimenta ainda mais o turismo da região. Esta vinícola tem programação especial de visitas e degustações até o mês de março. Este ano, nós estimamos um crescimento de pelo menos 10% durante esse período. Isso significa incremento de pelo menos 10% nas vendas da loja. Até março, em toda a região, são esperados 300 mil visitantes do Brasil e do exterior, que podem conviver com um pouco da tradição. O objetivo é oferecer o máximo de experiências para os turistas. E isso inclui sujar os pés, por um bom motivo. No tradicional ritual da Pisa, herdado dos imigrantes italianos que chegaram aqui na região da Serra Gaúcha há quase 150 anos. Era assim que se fazia o vinho. É uma viagem no tempo, é desestressante, é muito gostoso. Vale a pena experimentar. É estranho, mas é gostoso. Alguns dizem que é como pisar nas nuvens. Não sei, mas deve ser uma sensação parecida. Nesse ano, nós estamos com uma expectativa em torno de 45 mil pessoas que vêm nos visitar agora nesses três meses, janeiro, fevereiro e março. Parece que a Itália é aqui. A última vez que eu pisei, eu estava na barriga da minha mãe na Itália. Eu sou de lá, sou de Gênova. Estava em casa, muito bom. Estava em casa, muito bom. Estava em casa. Estava em casa, muito bom. Estava em casa, muito bom. Obrigado.